Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área Continuando com Far Cry 4 E eu tava dando um rolê aqui nessa cidadezinha Eu acabei de começar o jogo e tal E essa mulher começou a falar da prisão e tal E apareceu a opção pra falar com ela Vamos ver se vai aparecer uma missão secundária Alguma coisa de surpresa É, você vai fazer companhia pro seu marido Bom, não apareceu nenhuma missãozinha Pensei que ia aparecer uma missão surpresa Alguma coisa do gênero Mas não Não Então vamos lá Cadê? Temos missão do Sabal E temos do Yodi e Regi E é lógico que nós vamos fazer a missão Com esses dois tapados aí, né? Então Vamos lá Vamos fazer um Fast Travel mesmo Então daquele jeito galera Se você aí já faz parte do canal Já acompanha o canal aí Um bom tempo Sabe como funciona Já vai deixando seu like aí Pra Fortalecer aí Cada vez mais aí a galera Beleza? E Pra você que é novo aí no canal Chegou agora Tá meio tímido Olhando meio que de canto assim Atrás da cadeira e tal, né? Fica de boa Assiste aí No final você Avalia o O vídeo, beleza? Sem Sem impressão alguma Sem eira nem beira E bora lá Ver o que esses dois malucos Querem dessa vez Vamos mudar Vamos ver se dá pra dar um upgrade Na minha casinha aqui Dá pra fazer Aqui ó Olha, dá pra Olha, velho Dá pra colocar um Ele ponto, né? Um altar Um Chiqueirinho Vamos colocar aqui um Ele ponto, velho Vamos colocar um ele ponto, velho A gente tem um ele ponto aqui Toda vez que a gente começar aqui Vai ter um Um aviãozinho Pra nós aqui, ó Aí, olha Ele ponto é só um avião E uma caixa de ferramenta Lá do lado, né? Mas beleza Tá valendo Tá valendo Olha lá A gente tem agora um Um aviãozinho De boa Então vamos ver o que esses dois malucos Querem aí Yod e Red Os dois se completam Opa, tem um Tem dinheiro pra pegar aqui Olha Ficou roubando aí Da estátua Daqui a pouco Ela vai ficar Brava comigo Vamos lá ver o que esses dois querem Vai me dar alguma droga Quer ver? Pra variar Deveria ter funcionado Mas não funcionou Porra Talvez precisasse de uma queda maior Ou a gente de uma mesa mais alta Ele vai ficar bem? O que? Vai ficar É só um contratempo Vai se foder Seu trouxa Ora, vamos Aqui Isso vai te ajudar Aqui, dá um tapa Chamamos esse de preso no armário É, quente e fresco Quente e fresco Quente da cozinha Não é bom Ih, cara Pessoal Drogas não fazem bem Não façam isso Esse negócio aí Só Atrapalha a vida Negócio é ruim Todo tipo Ih, caraca AJ Não se desespera Nós te demos asas Não tá funcionando Troca Você tentou sacudir seus braços? Tchibum Sai Tem um peixe Vai, vai, vai Vai pra terra Sai, peixe Filha da puta Aqueles peixes Eu tô sem arma Novamente Novamente Temos que ir Atrás daqueles dois Retardados Ih, aperto o botão errado Beleza Peguei uma Tem um ele Cóptero Opa Tem um Uma caixa aqui Pra nós Cadê Aqui Cadê o helicóptero Queria jogar uma Uma granada No helicóptero Um namashivai 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 Um namashivai 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 Tá parecendo Como Fala Vamos pegar Essas caixas Primeiro Vê se não dá Enlight Cheio dos Ih, não tá aqui não Era pra estar aqui Mas não tá não Tá dentro da casa Aqui A casa cheia de Arame Farpado E tal Ota Tá na parte De cima Pra que jogar Olha Tem arma Aqui Cadê a caixa Que tá Aqui Tá na parte De cima E aquela E essa daqui Tá lá dentro Beleza Ou não Tem uma Aqui Beleza E a outra Puta Merda Tá lá Embaixo Dá pra subir Se o jogo Deu uma Doze É porque Vai Dá merda Eu vou Ter que me Defender Ué Puta merda Na hora Que eu não Quero Ele segura É pra Descer Fio Cadê Fio Fio Ele fala Ah de novo Não Mas Puta merda Abriu uma Porta Ali Puta merda Eu odeio Isso Cara Opa Quem que tá Lá Embaixo Puta Merda Dá uma Arma Aí Pelo Menos Não Uma Coisa Decente Meu equipamento Tá com Eles dois Temos que Chegar Ali na Nossa Senhora Olha o Defeito Ó Olha o Defeito De textura Ó É Maravilha Depois Que chama De bug Soft Os caras Acham Ruim Ainda Não Tem Nenhuma E não Dá pra Passar Por aqui Tem que Ser Por aqui Memo Uma Morte Dupla Opa Me Tranca Eu tava Dentro Da Gaiola Do Dos bichos Vé Nossa Senhora Vé Vé Onde Que eu Tenho Que Ir Olha só Os caras De ponta Cabeça Aí Vem Que coisa De louco Vé Olha Olha Tadinha Tadinha Do 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 Bicho Ele Não Tem Culpa Da Ignorância Do Ser Humano Nossa Claro Vamos pegar Um Um helicóptero Aqui Ó Ó A sombra Ali Ó Olha Os bagulhos Aparecendo É igual Aquela Parte Do Barco Olha Os Doidos Ali Os Negócios Vai Aparecendo Na Tela Pá Tinha As pedras Ali Sumiram Vai Vira Essa bagaça Aí Vé Pode ser Sossegado Não tem nenhum Bicho Nenhum Soldado Nada Não Troca De Olha Tem arma Tem molotov Cadê Joga Metranca Metranca Tem um papel Aqui Mas Agora Deu pra ler É Um Registro De Um Memorando Da Cia Ai Vé Ai Vé Nossa Apareceu Um arco Ali Véi Vixi Tô Tô Vendo Cachimbo Da Paz Em face De Interações Recreativas Farmacêuticas Imprevisíveis Bem como Riscos de vida A mamíferos E ao ambiente Nós te Presenciamos Com um Cachimbo De ouro De Kirat Não é Ouro De verdade É a honra Mais alta Que podemos Conferir A você Claro É Obrigado Eu acho Ele está Absolutamente Honrado É Claro que está É um Belo Cachimbo Foi um Prazer Experimentar Com você Certo Chega de pompa Vamos voltar Ao afazer Um afazer Muito importante É Vai fumar um Sim Sim Divirtam-se Puta merda Tudo isso Para um cachimbo Fly or die Fly or die Try Puta merda Nem me deram Um cachimbo De presente Rapaz Ai Estou muito Lisonjeado Viu Um cachimbo Vagabundo Que nem é De ouro Vou falar Viu Tem uma interrogação Aqui do lado Pelo menos Tinha Não sei Se ainda Vai estar É Não tem Não sei Não sei Para onde Que foi Tem um Aqui Tem um Shangri Lá Aqui E tem Uma missão Do Sabal Aqui Como a gente Já fez Um tempinho Dessa Desses dois Maluco Da cabeça Eu não posso Comprar isso Aqui Também não posso Comprar isso Aqui Eu vou fazer O seguinte Eu preciso Fazer algumas Missões Para Liberar O resto Das minhas Skills Então Vamos fazer Esse daqui Eu não sei Como funciona Parece que é Uma corrida Tem que participar De um Cadê Da bandeira Aqui Não Cadê Cadê Eu lembro Que tinha Um no começo Aqui Ou será Que é Essas Mesmo De caça Que é isso Aqui Propaganda Não Pera aí Qual que é O bagulho É É Uma Quadriculada Que irá De filme Racing Vamos Ver Outpost Outpost Paganda Será que é Qualquer Uma Ah não Aqui Achei Achei É Essa Desgraça Aqui Então Vamos lá Rapidinho Fazer um Fast travel Eu nunca Fiz uma Missão Dessa Nem mesmo No videogame No No play 4 Então Para mim Vai ser Totalmente Nossa Ele começa Agachado Velho Totalmente Novo Para mim Ganhamos Uma 12 Aqui Vamos Vender Umas Paradas Amo Amo Munição Cadê Aqui Vamos ver Qual é Que é Olá 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 Oxi Oxi O prazer é meu Não seja bobo, meu bem Não é todo dia que se conhece Um jovem tão encantador Ora Você me lembra do falecido Ritchie Ning Ritchie Kapoor Um dos melhores filmes Kirachi Isso foi há muito tempo Ih, velho Filme pornô Amatográfico Kirachi não me tenta mal Mas não é onde está o público Ou o dinheiro Go, bro É onde o público está Voar de penhascos Correr com quadriciclos pelos rios Aguentar tombos épicos Está fazendo mesmo isso de graça Agora, né, meu bem Tudo que preciso que você faça É se filmar em umas corridas Que organizei Eu produzo, fazemos o upload Do produto final E daí É só ver o dinheiro entrar Tá bem Eu acho Você vai ser uma estrela Cada maluco que me aparece, viu Tá, e agora Pra onde que eu tenho que ir? Tá Filmes e corridas Beleza Então eu tenho que fazer agora Várias corridas E vários Break night Vamos tentar uma corrida primeiro Fast travel Ação Hashtag partiu E onde eu estou? Onde que é a porta? Não, não é aqui É aqui Vamos lá Ali tem um Essa corrida Corra Pro checkpoints Pra aumentar O seu tempo Em 5 segundos Troque veículos No meio da corrida Grandes Estacas Grandes estacas Significam Grandes Pagamentos Bom Sei lá Vamos ver no que vai dar Essa Pinóia Como está indo Meu craque Descansado Eu espero Lembre-se Vá rápido Vá com tudo E o que quer que aconteça Continue gravando Tá, estamos gravando Você vai aparecer no YouTube Tia Só corrida Sai Macaquito Eu tenho que trocar de carro Puta Merda Correr com essa daqui Vai ser meio difícil Esse aqui é mais Rápido E Troca de direção Muito rápido Se for umas curvas Muito em cima Vai ser Meio difícil Tá vendo O que eu estou falando Ele derrapa Ai 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 Capotamos Capotamos Mas estamos ainda No páreo Vai Acelera O bagulho está aqui Véi Vlau Eu me jogo na água Não Não me jogo não Nem na água Não caí Nem no barro Ali não caí Beleza Completamos aí o desafio Tempo de 13.9 Recompensas de 18.000 Eu posso fazer de novo A corrida Ou posso sair Eu vou sair Já fiz a corrida Conseguimos Um dinheirinho Nada Muito Pesado Nada Muito pesado Nada Que eu Achei Super Super Bacana Vamos ver Essa aqui Então Aquela ali Parece que é Corrida Corrida Mesmo Como que é Não me é Enxana Chavo Salsa Sei lá Das quantas Produções Alguém Me ajude Tem um Baúzinho Ali Mas não vou pegar Agora não Vamos fazer Aqui então A corrida Esse aqui É uma velocidade Pura Termine Chegue na linha De chegada Em estilo Rápido Possível Tem um Tem um Tigre Leão da montanha Passa pelos checkpoints Menor tempo Que você conseguir Chegar na linha Na linha De chegada Maior vai ser O seu prêmio Então se eu conseguir 1 e 20 Ganho 22,5 Se eu conseguir 1 e 25 Ganho 13,5 E 1 e 30 6,750 Então vamos lá Consegui fazer 1 e 20 Pô Os caras me colocam Do lado Do Vai Acelera Puta merda Enquanto isso O tigre Mordendo minha bunda Ali Velho Sai daí Assim não Aí é foda Sai da frente São 30 checkpoints Ao todo Passei 6 7 8 E assim vai Não vou ficar contando Até 30 não Deixa de ser preguiçoso Sai tio Puta merda Bati na água Sacanagem O cara entrou na minha frente Eu tava na faixa da direita Aí ó Aí ó Pô tá Isso aí é Complô Velho É Sai daí Onça Onça Puta Bati na quina Na quina Do bagulho Que sacanagem Nossa Capotei Que sacanagem Bati na Olha 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 Ah Que Desgraça Bati na quina Pode esquecer Que 1 e 20 Não consigo Se eu conseguir 1 e 30 É muito ainda Acho que nem 1 e 30 Eu não vou conseguir Por causa daqueles carros lá Olha lá Por causa do carro E da cerca ali Eu não consegui Eu vou fazer de novo O tiozinho jogou o carro Na minha frente Velho Aí não pode Não pode Nossa senhora O que aconteceu com a câmera Olha lá Já começou Já começou bem Não dá pra dar um restart Não Já dá pra dar um restart Ah velho Aí não dá A câmera já começou Olhando lá pro céu Como que eu vou Vou dar a largada Aí não vira Ele buga a câmera Se eu olhar pros lados Na hora que eu entro No carro Sai da frente Ele meio que fica Travado A câmera Sai daí Tô de olho em vocês Esses carrinhos Vagabundos aí Ficam me atrapalhando Foi pago pela mulher Lá pra não pagar Olha lá Olha o tiozinho Paca esse Esse carrinho De bosta Aí pra lá Rapaz Olha o urso Ai 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 Sai porquinho Sai porquinho Nossa Bati Na cerca Ali De bico É lógico Que tem uns bagulho Pra se atrapalhar No meio do caminho Né Véi Não ia ser tão fácil Assim Será que agora vai Com 20 Faltam só 4 Checkpoints Ó Ó Ó Aí Tem um carro No meio Tem um Não dá Não dá Toma esse atropelo Também Não dá Véi Tinha um Rinoceronte Na frente Com um carro Velho Aí você não consegue Passar mesmo É roubado Isso aí É roubado Velho Isso aí É roubado É roubado Não é uma corrida Limpa Na hora que você tá Jogando Normal Fazendo as missões Não aparece um carro Pra você pegar Você tem que correr Até Uma cidade Ou algum lugar Aí Pra pegar o carro Quando você tem que Fazer essas corridas A cada Olha lá Olha o tiozinho Aí O cara Dois Minutos Que você Tá andando Parece um safado No meio do caminho Olha lá Olha o urso Sai da frente Urso Falta o porco Entrar na frente De novo Ai Velho Eu bati de novo Nessa cerca Inútil Nossa Capotei Agora Fudeu de vez Agora já era Roubado De novo Vou Eu vou Conseguir fazer Um e vinte Nessa desgraça Nem que seja Pra ficar Um dia inteiro Tentando Um e vinte Roubado Eu também sei roubar Vai Entra no Sai da frente Olha o tiozinho Com o carrinho Ali E é sempre o mesmo lugar Que eles passam Se fosse você sair Daí Assustar eles Pra eles saírem Do caminho É sempre o mesmo lugar Esse cara Aparece Pra te Ó Aqui Ó Ó lá Ó lá E é bem naquela curvinha Ali ele aparece Safado Sem vergonha Aparecendo Aqueles jogos De corrida Que eu Que eu tava Jogando Que sempre na curva Aparecia um Um carro Pra atrapalhar Ah não bate na cerca Não Não bate na cerca Não Aí 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 Rapá Agora a gente Tem que manter Sem porco Será que vai ter rinoceronte Ali? Tem Ó lá Ó os rinoceronte Bem no meio Velho Vai Sai Sai E E E Um Dezessete Dezoito Fiote Aqui é assim Ó o carro bugado Ó Correndo pros lados Consegui Vinte e dois e meio É isso aí É assim Aqui funciona Tá doido Jogo roubado Corrida roubada Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar por aqui Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí demais Esse gameplay De Far Cry 4 Fizemos aí então Uma Missãozinha Do Yod E do Red Aqueles dois malucos Drogados Loucos Das ideias E Fizemos aí Umas corridas Aí pra ver como funciona O Parafernalho Os caras tão Um tiroteio frenético Algum canto aqui Então se gostou Não esqueça Vamos ver se Antes de mais nada Vamos ver se liberou Aqui o bagulho Ó liberou Liberou o negócio Legal Muito legal Peguei aqui O take down Opa esse aqui não dá Esse aqui Também não dá Tem que fazer a missãozinha Eu acho Então daquele jeito Se você gostou Então não esqueça aí De deixar o seu like Beleza E Se inscreva aí No nosso canal Caso Não seja inscrito ainda Pra acompanhar aí As novidades Os games E tudo mais Beleza Então eu vou ficando Por aqui Novamente Espero que tenham gostado Sinistro E se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Peace